Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou na loja Mariana, não, eu não abri uma loja com o meu nome aqui na 25 é uma loja que vende peças para montagem de bijuterias, tenho certeza que vocês vão adorar gente, eu super me identifiquei já fui artesana, uma vez artesã, artesã pra sempre, já estou aqui olha com o fundo de cristais que vocês vão ver ao longo desse vídeo eu mostrei um apanhado geral, mas a loja é gigantesca, no final desse vídeo eu vou fazer um apanhado mostrando o tamanho da loja pra vocês verem como é grande, tem muita opção, muita mesmo, tá? Então vem comigo que você vai amar esse vídeo vou começar esse vídeo mostrando pra vocês os pingentes divertidos, que é o que mais está em alta tem de biscuit e acrílico, vou pegar alguns aqui pra vocês verem olha que gracinha, gente, de comidinhas, eu posso comer uma coisa dessa? essa batatinha mesmo sai R$1,50, o hambúrguer R$2,00, batatinha R$2,50 olha esses aqui que gracinha, bem bonitinhos, essa é a par de tia, só vou ficar falando que gracinha porque são realmente muito fofinhos, olha a florzinha R$2,00, essa cenourinha R$2,00 o abacaxi R$1,50, olha esse bolinho também, coisa mais fofa R$2,00, a média de preço é sempre essa marshmallows de várias cores R$2,00, donuts, macaroons, esses aqui estão R$2,00 vários modelinhos de astronauta, todo vídeo que eu faço de coisinhas fofinhas, coisinhas pra criança tem coisa astronauta? pois aqui tem vários, gente, R$2,00 picolézinhos divertidos R$1,50 ursinhos, super bonitinhos, tem bob esponja também, R$2,00 polvinhos, porquinhos R$1,50 esses aqui também são de R$1,50 sorvetinhos, eles tem até confeito em cima, gente, que fofinho a coberturinha R$2,00 esses modelinhos aqui são de R$2,50 esse aqui parece um pirulitinho de verdade, meu Deus, esse aqui é R$3,80 vocês aceitam um pedacinho de chocolate, gente, olha isso aqui, R$2,00 pirulitinhos do Mickey, R$1,20 esse aqui é um taco, olha a perfeição, R$2,00 cartinhas de Uno, R$3,50 controles super detalhados, e tem várias cores também, R$2,00 polvinho, R$0,80 ratinho, R$0,40 dinossaurinho, R$0,70 esses modelinhos são de R$1,50 itens pra chupeta, esses mosquetõezinhos aqui, eles podem ser usados na chupeta e em outros acessórios também, tá? esse fecho em coração, coisa mais fofa, várias cores, R$1,80 tem assim que o detalhezinho também é em coração, R$0,50 também tem várias cores esse modelinho aqui, R$0,80 prendedores de chupeta, olha esses aqui, várias cores, tá? esse aqui está R$2,30 tem esse outro modelinho aqui de R$1,00, várias cores esse modelo aqui, R$2,00, também tem várias cores e esse fecho lagosta, R$2,00 apliques emborrachados, que você pode usar em vários trabalhos laços, prendedores de chupeta esses modelinhos aqui são de R$1,20 esses modelinhos de R$1,60 esses R$1,20 R$1,20 esses aqui são de R$1,60 esses aqui também são de R$1,60 e esses aqui são de R$1,20 esses aqui são de R$1,60 R$1,20 meninas superpoderosas R$1,60 R$1,60 olha que legal, aqui um exemplo, olha, do prendedor de chupeta fizeram aqui personalizado com nome aí colocaram o aplique, a pecinha que eu mostrei pra vocês tem mais um exemplo aqui, ó, de gatinha ó, esse aqui também bem fofinho peguei aqui alguns exemplos pra vocês entenderem como que comprar no pacote vai te beneficiar caso você queira em quantidade, claro essa batatinha aqui é um pingente divertido avulso, R$3 caixeta precisa só de uma peça, tranquilo, você vai pagar R$3 caixeta precisa de muito, vou produzir bastante tô com umas encomendas você vai pegar esse pacotinho aqui com 50 peças R$93 cada unidade vai te sair a R$1,83 mais ou menos vai sair quase a metade do preço do que você pegar uma unidade só então caso você tenha uma produção pequena, algo muito exclusivo você leva um pingente só, dois, o que você precisar se você tiver bastante, você confiar, fala não, esse produto vai vender muito você vem aqui e pede, saquinho, porque eles têm e o preço é muito bom e de vários modelos que eu mostrei pra vocês tá o taco que eu amei, ó, tem o pacotinho 50 peças R$90 tem o sorvetinho, ó, 50 peças, menos de R$64 a cenourinha que eu mostrei também, que agora a Páscoa tá perto, né menina? mas já fica a dica aí, se você quiser fazer um negócio de coelhinho que fofinho esse aqui, ó, 50 peças R$85 o de biscuit que eu mostrei, olha, biscuit é trabalhado, hein menina? não é qualquer coisa não, hein? 50 peças R$90 ah, tem muita opção, olha, de donuts que eu mostrei também 50 peças R$85 tem várias opções aqui, tá? se você vier, você pode perguntar se tiver, se você quiser, você já leva o pacotinho mostrei pra vocês pingentes divertidos a gente vai ver contas e letrinhas divertidas tem várias letrinhas coloridas tem neon, tem transparente com a letrinha colorida tem assim de metalzinho e esse aqui, varia o preço, tá? aqui, ó, 25 gramas, R$7,50 esse aqui de Buzes, 25 gramas, R$3,70 esse aqui, olha, R$7,50 sempre R$25, tá? assim, olha, com várias palavrinhas vida, saúde, amor R$5,30 tem modelinho assim, coloridinho também olha que gracinha as conchinhas, gente só que eu fazia chinelo personalizado R$4,80 tem assim, olha, que ela é fosca e tem o coloridinho por dentro R$6,50 sempre 25 gramas nesses saquinhos aqui, tá? R$4,80 R$4,20 de coraçãozinho R$4,20 ai, esse coração aqui é grande ele é bem bonito ele é transparente por fora e tem a corzinha por dentro R$6,50 quanto maior for a bolinha a conta, menos vem quanto menor, mais vem no saquinho, né? esse aqui, por exemplo, vai vir coração pra caramba, meninas borboletinha R$4,20 essa continha aqui também é bem bonitinha bem clássica bem usada nas bijus R$6,50 ursinhos esse aqui, ó, tá marcando que é peça, tá? 10 peças R$5,00 tem ele transparente também olhinho grego 10 gramas R$6,30 tem olhinho grego assim também, ó de 10 gramas R$3,50 tem 24 gramas R$3,65 essas contas aqui com cruzinha elas me falaram que o pessoal usa muito pra fazer terço já fica a dica pra vocês elas colocam até próximos aqui tá? e tem dourado tem preto tem coloridinho tem branco esses aqui 25 gramas sai R$4,80 aqui, olha bolinhas emborrachadas aqui o que que vai mudar, gente? o tamanho e a cor, tá? que elas tem a mesma textura emborrachadinha 25 gramas R$3,80 tá? raros casos que esse preço vai mudar nesse aqui é meio padrãozinho, tá? ó, mas tem as continhas assim menores dá pra vocês verem a diferença, né? quanto menor mais vem no saquinho tem várias opções de cores tem neon tem nude tem pretinha metalizada essas aqui são de acrílico inclusive essas aqui são furta cor meu Deus, que lindas 25 gramas R$4,70 tem algumas, olha que vão ser R$5,10 mas a grande maioria R$4,70 pra 25 gramas, né? essa aqui, olha é maior inclusive esse rosa eu amo quanto maior menos vem no saquinho quanto menor mais vem então você pode misturar você compra a pequena a grande e misturei pra fazer o seu trabalho pra fazer, né? o seu dinheirinho render essas aqui que vem um monte 25 gramas R$5,10 e aí quando elas são assim de outros tamanhos R$4,70 tá? tem várias opções de cores essas aqui, elas são redondinhas e furta cor mas tem também essas aqui que são parece uns palitinhos, ó também são furta cor e R$4,70 25 gramas tem essas aqui que são continhas que eu não sei como chama mas o pessoal usava muito antes pra fazer tererê no cabelo eu acho que, né? voltou essa moda esse aqui tá mais barato ainda em R$25,00 R$2,60 também tem várias opções de cores tem tons mais fortes tem tons mais clarinhos tem assim as bolinhas são meio candy color aí tem neon também mas olha que fofinha essa aqui lavanda essas aqui 25 gramas R$3,20 ó a coloridinha coloridinha maior mas tem também opções aqui olha de 25 gramas R$2,20 então o preço sempre vai ficar variando tá? olha vários modelinhos neon essas aqui de R$3,20 isso aqui é pra você que vai fazer um pequeno trabalho tem uma encomenda vou usar esse azul numa encomenda você não quer comprar um pacotão, né? então você compra aí um pouquinho faz seu trabalho depois se você gostar você compra mais R$3,20 assim, olha R$4,80 ah, essas aqui são todas trabalhadas olha elas tem um efeito dentro assim como se fosse gelo sabe? muito bonita também tem várias cores R$4,80 tem assim fosca também de R$4,80 gente, eu me empolgo mostrando as coisas pra vocês estão vendo que eu nem respiro, né? R$4,80 essas foscas aqui também estão lindas se você mistura uma, por exemplo assim que ela parece um gelinho com uma dessas meu Deus sucesso seu trabalho vai ficar maravilhoso essas aqui são as miçangas chinesas R$25,00 R$3,00 tem várias opções de cores também vários tons de verde tem uns 4 tons de azul menina uns 5 tons rosa então a gente perde até as contas transparente aí tem assim, ó branquinha aí tem branquinha metalizada bastante opção e aí passando essas que são as chinesas tem essas aqui que são mais padronizadas elas tem outras opções de cores 25 gramas R$3,80 também tem várias opções de cores inclusive as coloridas estão fofas tem coloridas neon e coloridinhas em tons pastéis vamos fazer aqui um comparativo pra você que ainda não trabalha com artesanato vai começar tá vendo esse vídeo aí cheita quero entender mais essas aqui de baixo elas são as chinesas ó 25 gramas R$3 elas não são tão perfeitas umas vem mais redondinhas umas vem mais gordinhas outras vem mais quadradinha não são tão uniformes ficam lindas no trabalho mas se você quer uma continha ó uma miçanga que é do mesmo tamanho bem padronizada essa aqui de cima ela é de acrílico 25 gramas custa R$3,80 ela tem várias opções de cores a diferença é essa tá no tamanho no formato que a chinesa é meio assim ela vão ter não tem muito padrão não aqui mesmo vocês estão conseguindo ver que tem uma mais fina uma mais gordinha essa aqui já tem um padrão melhor tá pra você fazer peças mais simétricas e também a de cima aqui ela é mais brilhante também tá agora a gente pegou os pacotes maiores aqui que eu falei pra vocês que tem também né 250 gramas R$30 a gente pegou aqui a neon e a candy color super fofinha caixeta mas sai o mesmo preço sai nesse caso aqui não tem diferença se você pegar o pacotinho de 25 gramas ou 250 gramas mas quando você pega um pacote grande assim você tem certeza que todas vão ser do mesmo loja da mesma cor tá então se você vai fazer um trabalho grande compre o pacote grande guarde aí no seu estojinho e vai usando aqui eles tem uma infinidade de muranos eles fabricam então eles conseguem ter qualidade e preço baixo tá são peças em vidro super trabalhadas vou pegar algumas aqui pra vocês verem e são peças únicas tá nunca uma peça vai ficar idêntica a outra ó peguei alguns aqui pra vocês verem tem que tomar cuidado que é de vidro né menina mas olha como são vocês percebem que uma nunca fica igual a outra são cores super diferentes as cores eles conseguem até tentar ali qual cor eles querem né mas o desenho nunca então é uma peça totalmente exclusiva esses aqui eles estão no valor de R$75 R$75 cada e tem também vários formatos tá eu peguei alguns diferentes aqui esse aqui é mais cilíndrico esse aqui mais florzinha também R$75 olha esses aqui também que coisa mais linda e cada peça é única então se você fabrica bijus quer fazer algo bem exclusivo esses aqui também R$75 esse aqui olha um formato todo diferenciado também R$75 e de cada modelo tem uma infinidade de cores de cores formatos também são infinitos esses aqui olha eles são meio pintadinhos olha só que diferentes todos pintadinhos aí o pintadinho nunca vai ser igual um e o outro tem várias opções tem as opções menorzinhas aqui olha de R$40 esse aqui olha de florzinha que bonitinho tem também assim opções maiores mais trabalhadas esses aqui são R$3 esse modelinho aqui tá bem legal ele é transparente tem o detalhe por fora e o detalhe por dentro chique né tem de outras cores também R$2,50 essas esferas aqui elas são maravilhosas porque não dá pra chamar isso aqui de outra coisa não ser esfera porque elas são perfeitas só que gente eu risco me dizer que dá pra usar até na decoração R$2,80 também tem olha várias opções de cores pegamos esses modelinhos divertidos pra vocês verem que também tem peças assim mais jovens mais descoladas esses aqui são bem fofinhos mas tem de folhagens também esses aqui na minha mão os preços variam entre R$2 e R$3 tem vários também de olhinho grego os maiorzinhos de cima R$1,60 os menorzinhos R$0,95 esses aqui são modelinhos pingente e esses aqui que são usados pra entre meio dos colares o menor R$2,95 o maior R$5,60 e aí tem uma infinidade de cores pra vocês explorarem tem inclusive também no formato redondo que aí sai o mesmo preço o menor R$2,95 e o maior R$5,60 lembrando gente que isso aqui é vidro tá e ele é pintado de uma mão não é máquina não eu fiquei chocada quando eu soube menina paredão de cristais gente isso aqui você olha você fala menina do céu quanto brilho pensa nos trenzinhos que brilham esses aqui eles são cristalzinhos chineses tá olha o brilho desse aqui esses aqui eles são bem fininhos que é pra fazer peça bem delicada olha que delicadeza e olha o brilho olha porque aqui a iluminação é boa mas na câmera foge um pouco né mas olha aqui tá dando pra ver né olha parece que tem glitter e eles vendem no fio tá esses aqui são no tamanho 2 bem fininho e o fio sai R$7 olha a delicadeza das peças tem também o tamanho 3 que ele é um pouquinho maior também ideal pra fazer pulseirinha choker peças bem delicadas esse aqui R$7 também o fio tem também olha o tamanho 4 R$7 também o fio e o interessante não sei se vocês já trabalham com esse tipo de cristal mas a gente tava conversando sobre isso que tem as pedras que são leitosas e as que tem o fundo transparente por exemplo aqui dá pra fazer um jogo de cores bem legal num tom de amarelo por exemplo você consegue fazer aqui com a leitosa e a transparente dá pra você fazer uma combinação bem legal aí e tem várias opções de cores olha esse verde que maravilhoso já bato o olho no verde eu já quero chorar azul também amo tem modelinho tie-dye cristal aí o cristalzinho também tem ele assim mais leitoso e transparente ele não chega a ser um branco o branco é esse aqui pra vocês compararem às vezes na câmera não dá pra ver tão bem mas vocês estão vendo que são 3 tonalidades diferentes esse aqui é o tamanho 6 o fio também sai R$7 tem também essa opção aqui olha aqui o cristal é no tamanho 8 esse aqui eles vendem meio fio e o meio fio sai a R$4,50 aí também tem várias opções de cores olha esse brilho Brasil mais algumas opções aqui do tamanho 6 R$7 olha quanto vem dá pra você fazer bons trabalhos aí e tem esses aqui que são em tons neon além do brilho do cristal ainda são neon meu Deus olha olha esses aqui gente azul com verde que na tela tá parecendo o mesmo mas esse aqui é mais clarinho que esse aqui é mais verde esse aqui é mais azulado que um verde esmeralda um laranja rosé ai meu Deus tá bem que caiu no balcãozinho aqui tem também esses outros e esses aqui olha tamanho 8 meio fio R$4,50 eles vendem aqui também pedras tá gente pedras naturais eles vendem também assim olha no fio essas aqui elas são em formato de bolinha tá como se fossem as continhas mesmo cada pedra cada fio geralmente é um preço tá esse tamanho aqui o meio fio sai por R$8 olha tem várias opções de cores tudo aqui tem precinho tá então se você tiver dúvida é só perguntar tá tem olha vários modelos esse aqui mesmo depende muito da pedra esse aqui tá R$8 aí tem esse modelo aqui que é de R$10 tá tem assim olha de R$12 independente de qual for são pedras naturais tá olha R$12 o meio cordão R$12 também esse aqui esse aqui R$19 tá são pedras naturais tem todo o diferencial a gente vai mostrar pra vocês agora as pedras que são mais vendidas as pedras ágatas são uma das mais vendidas e elas vêm várias opções de cores tá e o meio cordão aqui tá R$12 essas aqui são olho de tigre também vendem muito bem também tem várias cores R$12 e essas aqui também vendem muito bem também estão R$12 e essa aqui se chama Jasper Imperial eles tem também aqui o setor de pedras naturais são várias e todas eles colocam o nome tá então se você quer trabalhar com essa parte tem dúvida pode vir aqui que eles ajudam vocês tá essas aqui são as pedras brutas do jeito que elas são encontradas na natureza mesmo tá essas aqui são opções olha com o ganchinho para pingente só chegar e colocar a sua correntinha todos esses modelos aqui que vocês estão vendo R$5,50 tem turmalina tem selenita selenita laranja todos os tipos que vocês puderem imaginar e aí tem elas tem um acabamento diferenciado assim olha R$3 ela me falou que essa aqui é a disposição da natureza essa aqui ela já vem mais assim colhida que ela é pega de rios estão com contato com a água ela já vem mais assim essas aqui elas não tem o pingente ela é assim só a pedra para você vender como talismã ou montar colares acessórios e tem também a que vem com os pingentinhos aqui para você pendurar na corrente aí você escolhe qual que é a melhor opção para você essas aqui a maioria R$5 esses aqui são pingentes feitos com chapas de ágata o diferencial é o acabamento na lateral que pode ser no banho prata ou níquel tem várias opções aqui também e nenhum corte nunca vai sair igual o outro que é uma pedra natural tá bom? a peça exclusiva essas aqui que eu mostrei R$15 tem modelinho assim de R$12 olha essa borboleta uma borboleta R$5 o trevo R$7 olha que linda R$15 também fios encerados para você fazer colares pulseiras especialmente para quem trabalha com macramê esses saquinhos aqui são de 10 metros R$3,80 ele é um fio um pouquinho mais fino e ele é encerado o que significa isso? ele tem uma serinha por fora do fio quando você vai fazer seu trabalho seu trabalho fica um pouco mais firme como se ele estivesse bem engomadinho sabe? tudo certinho ali no seu lugar tem ele um pouquinho mais grosso também também de 10 metros 5 e 10 e aí tem as opções também dos rolinhos o rolinho ele vai com 100 metros 30 e 60 também tem gente uma infinidade de cores esses aqui são fios de seda também são usados para fazer macramê mas para outras confecções também tá? aqui todos os saquinhos tem 10 metros esses aqui também gente tem muita opção de cor eles são fios de seda eles tem um brilho muito bonito tem um acabamento um pouquinho mais levinho mais maleável do que o encerado que eu mostrei para vocês que fica mais encorpadinho esse aqui ó 10 metros 3 reais e se você faz trabalhos maiores gosta de uma cor quer tê-la bastante na sua casa tem esses rolinhos aqui de 100 metros tá? que são de seda tem várias opções de cores nossa inclusive esse azul bebê aqui tá fantástico e como aqui dá pra ver que ele é muito metalizado ó como que brilha bem bonito apesar de estar no saquinho dá pra ver né o brilho ó esse aqui que é prata ai não cai ó apesar do saquinho dá pra ver né como que reluz cordão marroquino ou são francisco eles tem também aqui a bobina e sai 15 reais a embalagem vem com 10 metros aqui são os fios de corinho tem várias espessuras e vários preços também tá? aqui é vendido no metro aqui ó 4,60 metros desse aqui esse eu fiquei espantadíssima porque ele é todo trançado tá? apesar dele ser fininho mas ele tem um trabalho muito bonito 1,20 metro esse aqui 3,80 aí os preços variam bastante tubos esses aqui gente puro brilho hein tubo de paetê 6 reais 1 metro várias cores inclusive tem alguns que são meio furta-cora adoro rosé amo esse aqui você já viu muito brinco sendo feito hein e aqui você vai comprar o metro por 6 reais quantos brincos menina você vai conseguir fazer você vai ficar milionária se você quer um produto mais refinado tem esse aqui que ele é na mesma proposta mas ele é com um strass ele ainda é mais chique ó ele é bem mais sofisticado do que o outro tá? uma peça mais elegante aí você escolhe qual que você quer trabalhar essa aqui 1 metro já sai 10 reais que também vai dar pra você fazer muitos pares de brinco colares esse aqui que é meio açucarado eu acho ele tão fofo deixa eu ver quanto que é o metro aqui 6 reais também meu Deus eu amei os dois tons de rosa aí dá pra fazer vários trabalhos dá pra fazer tiara dá pra fazer colar pulseira brinco dá pra você fazer muita coisa quanto mais você fizer mais você vai lucrar e aí tem as que são mais sofisticadas né esses aqui de strass que eles estão super em alta vocês não vão acreditar 16,80 o metro e a gente pagando 200 reais num chinelinho com strass compra aqui e põe no chinelinho vou fazer isso gente que coisa mais linda esse aqui ele é meio encapadinho ele não machuca o pé ela até tá com um pedaço aqui ele é almofadado nossa ele é almofadado aqui então se você fizer uma sandalinha ele não vai machucar o seu pé é bem gostosinho por sinal e olha o brilho também né e esse é um metro olha só o tamanho gente nossa dá mais de uma abraçada então é bastante material tem esses assim com pedraria também que são bem sofisticados tem várias cores inclusive ainda estou chocada gente pelo amor de Deus 10 reais eu achei que fosse mais caro e o povo encapa a tiara o chinelo com esse aqui cobra 70 reais não estou fazendo em pouco caso não porque a pessoa tem que cobrar o que o trabalho dela vale mas você também pode você compra esse aqui cola seja onde for que você tem que colocar como acabamento não estou acreditando ainda que é 10 reais um metro vocês viram o tamanho do metro gente um metro se você abrir seus braços igual o Cristo Redentor é de palma a palma vai ser muito material para você colocar aí na sua loja para você colocar nos seus produtos para você fabricar suas coisas eu estou indignada gostei muito esse aqui é um outro modelinho de tubo de strass esse aqui é bem parecido com o outro mas ele é mais alinhadinho você consegue ver bem certinho as linhas de strass também tem várias opções de cores esse aqui também é uma peça bem refinada esse aqui está 18 o metro tem também um paredão cheio de acabamento você vai montar sua bijuteria você já tem as pedras tem os fios o que você vai fazer para fechar a menina você vai comprar os fechinhos as tips as argolinhas para você ir fazendo as conexões das suas peças aqui ó por exemplo essa argolinha ela está 6,30 25 gramas tem olha fechinho lagosta esse pequenininho aqui com banho dourado sai 5,90 aqui ó 10 pecinhas 3 reais não vai dar para vocês verem tão bem mas ó tem com ouro velho também ó 10 pecinhas 2,40 essa aqui um pouquinho maior 5,90 aqui quem entende de acabamento sabe do que eu estou falando né gente são as pecinhas para o acabamento das peças você ainda está começando agora pede ajuda para eles que eles vão te ajudar tá aqui olha 50 peças 4,25 que é um terminalzinho para colar para pulseira tem várias opções mesmo aqui ó é um ganchinho para você colocar dá para fazer brinco dá para fazer chaveirinho é bem pequenininha 50 peças 2,50 nossa bem barato tem também no banho níquel tem argolinha para chaveiro 30 argolinhas 7,50 tem assim ó 50 argolinhas 13,20 tem no acabamento dourado também tá 30 peças 9,40 essas aqui são bases para brincos você quer fazer aquele brinco bonito você já compra aqui ó a parte da base esse aqui ó 3 pares 3 reais aí tem aqui ó 2 pares 5,40 é de conchinha ela estava explicando aqui que tem formato de conchinha tem formatinho assim de uns desenhinhos é que tá no saquinho esse aqui fica difícil de mostrar para vocês mas tem vários tipos de acabamento ó esse aqui de coraçãozinho esse aqui o par 6 reais vai depender do trabalho que você quer fazer e da peça que você precisa tá tem umas argolinhas aqui ó bem pequenininhas 10 argolinhas por 3,50 tem essa argola grande que eu achei bem diferente para quem quer fazer aqueles brincos bem grandões tem também ó que vem já com os buraquinhos para você pendurar as coisinhas coisinhas é ótimo né pendurar os seus enfeitos os seus trabalhos tem argolas assim também olha 2 reais então aqui você já consegue sair com todas as peças para fazer a sua montagem vocês viram só quanta coisa tem aqui gente isso porque eu não consegui mostrar tudo não eu agora vou mostrar para vocês um apanhado aí da loja mostrando o tamanho que é tem muita coisa ele tá para gravar uns 10 vídeos aqui sem repetir nada tá saiu do elevador aqui no primeiro andar de frente você já vai ver a loja tá loja 15 e 16 primeiro andar você vai entrar bem linda aqui se você virar para esse lado você vai ver isso tudo aqui de loja menina é muita coisa certo e tem muito mais para lá tá aí você veio até aqui você quer ir ver o outro lado aí você vai vir para cá você vai ver que tem mais muita loja por aqui pelo lado de cá olha quanta coisa tem tem mais corredor aqui mais aqui como é loja nova aqui no canal já vou deixar o cartão aqui para você fazer o seu print prepara o print aí vindo aqui na loja física não tem mínimo você pode levar se você quiser um berloquinho um aplique o que você quiser caixeta gostei só de um negocinho de um real pode vir comprar não tem problema caixeta adorei não consegui ir para São Paulo como é que eu couro você vai comprar pelo WhatsApp ou pelo site sim eles tem um site enviam para todo o Brasil tanto no site quanto no WhatsApp o mínimo são 60 reais isso mesmo 60 reais é um mínimo muito baixinho menina é o mínimo de varejo vamos combinar você vai comprar tanto pelo WhatsApp quanto pelo site que está melhor para você no site eles tem todas as opções tudo mesmo precinho quer comprar uma quantidade maior quer fazer uma compra mais personalizada chama no WhatsApp comprando no site você pode pagar com Pix com boleto cartão de crédito então é muita facilidade para vocês recomendo comprarem pelo site também para ser mais prático aí você já vê lá na hora o meio de envio passa o seu cartão ou paga no Pix o que está melhor para vocês eles ficam aqui na ladeira Porto Geral número 52 é num prédio eles ficam no primeiro andar você pode subir de elevador ou subir de escada também que é bem pertinho é bem pertinho do Shopping Porto Geral mesmo bem de frente aqui para a estação São Bento não tem erro você vai encontrar e vai valer a pena eu espero muito vocês tenham gostado desse vídeo eu fiz com muito amor e carinho se vocês quiserem mais mostrando mais coisas aqui porque tem coisa viu vocês comentem aqui embaixo também tá beijo tchau 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 tchau